Fala aí mano lá da YouTube beleza é mais é sejam bem-vindos ao canal Manolo Games eu quero agradecer ao pessoal do YouTube do Facebook da Taeter pela apanha do nosso vídeo aí pessoal eu e as minhas vinheta muito doido aqui certo então quero agradecer a presença de vocês aqui muito obrigado por assistirem se vocês puderem se inscrever se inscreve no canal aí gente dá uma força pra nós que nós tá precisando certo ó se inscreve aí curte compartilha e espalhe esse vídeo nas redes sociais aí beleza pessoal esse vídeo foi feito a pedido tranquilo e vamos ver do que se trata certo pessoal é nóis no mundo gamer e pessoal presta atenção o jogo TAC para completar a quadrilogia do jogo beleza esse é o TAC 4 é TAC and the Guardians of Ross muito bonito esse jogo belezinha para completar a quadrilogia aí certo então vamos lá vamos jogar uma história novo jogo como sempre o capricho visual é lindo o capricho nas cores na narração na música muito bacaninha pessoal gostei dessa quadrilogia aqui um joguinho um joguinho bacaninha jogar para se divertir aí sem compromisso beleza e olha que da hora como sempre para quem não sabe o TAC é um menino lá um indígenas um aborígena será que ele é ele mora numa tribo e essa tribo tem alguns alguns poderes mágicos e o lugar também é mágico certo e ele sempre tá ó ele sempre tá salvando a vila dele lá né opa e carai e agora ele tem os poderes aí né peraí aqui aqui não tem nada então vamos ver aqui opa aqui tem alguma coisa certo aqui ó eita muito bem aqui não vai então eu tô nessa vila certo e eu preciso e eu preciso sair dessa vila né fazer as missões que eu tenho que fazer ó ó ó tudo bem mas antes disso né a gente tem que vir aqui ó ó e aqui ó e aqui ó beleza que não tem nada e não tem nada e não vai beleza peguei um item colecionável certo belezinha então agora vamos ver aqui vamos ver aqui não tem nenhum item aqui ah bom oh Você está olhando um pouco maluco. Eu me peguei. Espeço um pouco de coxas! Eu não estou em meu lado. Não poderia, né? Ó, checkpoint. Certo. Muito bem, muito bem. Esse aqui é de 2008, esse jogo, tá, pessoal? Eita. Certo. Ó, muito bonitinho o jogo, ó, bem trabalhado. Olha que bacana ele, hein, gente? Vamos lá. Aqui, ó. Certo. Muito bem. Ó, não cai ali, ó. Eu não sei o que é isso aqui, mas ele é... Deve ser água, né, mãe? Muito bem. Oi, Mr. Sheep. As oveia, as oveia, mãe. Ó, tá. O R1 permite que você ande pelas paredes, tá, pessoal? Que você suba pelas paredes. Hum, então quer dizer que é só apertar o R1 pra subir pelas paredes. Vamos aqui. Aqui, ó. Eita. Certo. Aí, aqui. Olha lá, ele precisa dar o fora. Isso, ele precisa dar o fora da vila, né? Dessa vila aí, ele precisa dar o fora, tá, pessoal? Então, beleza, vamos lá. Muito bem. Opa, certo. Muito bem, cara. Não tem como voltar, beleza. Já era, então, filho. Tá, vamos lá. Cuidado pra não cair ali, né? Falando em cair, né? Mano. Vamos passar, passa correndo nessa ponte aí, ó. Corre. Corre, filho, corre. Olha lá que a ponte caiu. Parece aquela ponte do Rio de Janeiro, né? Muito bem, que caiu lá na orla, né? Que coisa maluca aqui. É o descaso, né? Então... Não! Ah, filho. Isso, ele não... Ó, viu? Ele não pode cair na água. Ele cair, ele se afoga, né? Eu estou começando a me perguntar se isso fosse uma boa ideia. Ó, presta atenção aqui, presta atenção. Ó. Aqui, certo. O F1. Isso, agora aqui, ó. Você tem que pular e não pode cair, hein? Muito bem. Passei, passei. Cuidado. Muito bem. Não vai cair lá. Agora aqui... Eu uso o R1. E vai rápido. Vai. Nossa, cara. Olha, quase que eu caí ali, filho. Ó. Tem que pular, ó. Você tem que pular em cima dele. E aperta a bolinha. Se der, né? Se não der... Olha lá. Já era. Mais um? Eu nunca perdi. Ah, esses caras aí nunca perdi, né? Muito bem, muito bem. Ó, agora ali, ó. Mas você tinha aqui o seguinte, ó. Você pula na parede e aperta o R1. Ó. Beleza. Aí, ó. Fá assim, né? Pula na parede e aperta o R1. Muito bem. Pula na parede e aperta o R1. Muito bem. Agora é que é o seguinte, ó. Aqui, você vai ter que pular e pular. Pular e pular. Pula, 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 pula. Isso. Muito bem. Muito bem. Certo. Opa. E aqui? Não tem nada aqui. Ó, que bonito o jogo, gente. Muito legal. Esse é o tipo de lugar que você não quer pular. O que eu fiz aqui, cara? É lesado, velho. Lesado, meu. Olha, galera. Que coisa mais linda esse jogo. 2008 lá, hein. A ponte colapsou, né? Ou seja, a ponte caiu. Então, eu vou ter que usar um caminho alternativo. Aqui, ó. Não é exatamente o que ele estava querendo, mas... Fazer o quê? Nossa. Extensão, Adilson. Aqui, mesma coisa, né? Pula, 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 pula. Nossa. Muito bem, muito bem. Vai estragar o controle desse jeito. Quando eu estiver no ar, eu aperto mais uma vez o X para fazer o pulo duplo, né? Muito bem. Esse até foi fácil. Não tem uma forma de voltar agora. Não tem uma forma de voltar agora. Não tem uma forma de voltar agora. Olha, presta atenção aí. Está lá a nossa arara. A nossa arara. 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 A nossa arara. Aí, eu vou ter que pular nela. Olha. Muito bem, muito bem. Pega aqui, cara. Desce, desce, desce. Pegou. Muito bem. Agora aqui, ó. Certo, cara. Olha que massa. Estamos saindo da vila, hein? Pronto para a próxima. Pessoal, olha que legal. Esse aqui é o TAC 4. Certo. Muito legal esse joguinho aí, hein? Vamos dar um save aqui. Mais uma vez. Confirma, confirma e confirma, né? Ó, muito legal. Muito legal esse joguinho, né? Esse é o TAC 4, né? Certo, pessoal? TAC 4. The Guardians of Gros. É, outubro de 2008. Certo. Então, pessoal. Então, pessoal, era só para mostrar, né? Acabou a primeira fase. Agora começa a segunda aí. Era só para mostrar esse gameplay certinho, pessoal. Então, eu quero agradecer o pessoal do YouTube, do Facebook e da Taeta, pelos nossos vídeos, né? Pelo apoio, tranquilo. E os inscritos que indicaram esse jogo aí, para fazer o gameplay, beleza? Se você puder se inscrever no canal, se inscreve e dá uma força para nós, né? Está precisando. Olha esse cabelo. Se inscreve no canal aí, gente. Certo? Olha como é a tua cabeça. Curte aí. Comenta o que tu achou desse jogo, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Por enquanto é só. Fica com Deus. Abraço. É nóis, mano. Não é nada. É nóis, mano.